Falando em mundo árabe, pelo menos 23 pessoas morreram na Síria, vítimas dos confrontos entre tropas do governo e manifestantes. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar na cidade de Daraa, no sul do país, quando tropas do governo abriram fogo contra a multidão. A cidade é o principal foco de manifestações pró-democracia. Inspirada nos levantes populares do mundo árabe, a oposição de maioria sunita, braço do Islã, pede maior participação no governo do presidente Bashar al-Assad. Na presidência desde a morte de seu pai, Assad está há 11 anos no poder e ainda não atendeu a principal reivindicação dos manifestantes. Eles exigem o fim do estado de emergência que restringe os direitos políticos dos cidadãos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.